E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiagão do Aquecido Games Galerinha, estamos aí de volta em Minecraft Story Mode Para dar sequência aí, a nossa aventura aí dos nossos coleguinhas Jesse, Ruben e o restante aí da galera aí em busca do Sol, hein galera É um membro aí da Ordem da Pedra, estamos buscando eles para poder juntar a força E eliminar o monstro aí dos três cabeças que está devorando a cidade inteira Galerinha, então vamos lá, vamos dar sequência aí, vamos perder mais tempo aí, por favor Já peço, por favor, deixa esse like aqui, se inscreva no nosso canal E claro, aperta aqui o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal Nenhum lançamento nosso, beleza? Vamos lá, vamos dar sequência aí Capítulo 3, episódio 3 aí, cara, o negócio está ficando muito louco Os caras estão cada aventura, mano, que louco, muito bacana, muito bacana História, o enredo, sensacional, gente, que jogo Realmente assim, caraca, é um jogo, não, assim, vicia, gente, vicia da boa Esse jogo vicia, é muito, muito bom, muito, muito bom mesmo Beleza, vamos lá, hein Beleza, vamos jogar aí, ó, episódio 3, né Último lugar, se procurar, vamos dar sequência aí, galera Muito louco, muito legal mesmo, fascinante esse jogo, gente É cada vez mais, eu sinceramente fico apaixonado A gente já tinha acabado aqui, né A gente já tinha passado essa parte aqui, quando a gente salva, ele volta um pouco, é normal, tá Vamos lá Muito bacana, olha isso, caraca Beleza Nossa, que visual bonito, hein Show de bola, parece que tem Mario, parece que tem Mario, parece que tem Mario, Super Mario É lindo Por favor, não diga mais stairs É o lugar mais bonito que eu já vi Ah, é tão... brilhante Realmente, muito lindo, sem nada Nossa, imagina tomar uma porrada de um burro assim Vou gravar, outro tipo O futebol está quase... O que? É... é feito de ferro. Esse árvore, o árvore, é... é tudo ferro. Você me diz que nós estávamos arrumando todas as nossas esperanças sobre esse cara, e o tempo todo ele está construindo uma terra totalmente artificial? Bem... é verdadeira ferro. Não é bem impressionante que ele construiu uma réplica externa dessa coisa? Impressivamente banana pants. Nós vimos aqui por nada. O que nós até devemos fazer agora? O que é o problema com você? Por que você estávamos fazendo isso? Olha só, Jesse! Se o maior construidor de todos os tempos passou anos trabalhando nisso, quais são as chances de ele ter essa bomba, né? Eu tenho o suficiente louco para um dia. É o problema dele. Ele parece meio assustado. Eu não sei o que está comendo ele. 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 Opa! Vamos! Beleza! Beleza! Opa! E aí, Ruben? High five, Ruben. Oh. You doing okay, buddy? Yeah. I know I'm supposed to be looking for something, Ruben. Any idea what? What's that, boy? You see something over there? Well, I'm gonna keep looking. Bet this wool feels pretty good under those trotters, huh, Ruben? I thought you could trick me, huh, fake son? Well, it's not gonna work. What's up, Jesse? I think I'm onto something with this lever puzzle. If I can just find the secret door, I know it's gonna open. Antes de mais nada, eu vou falar com o cara lá. What do you want? What do you want? What's your problem, Lucas? Listen, I know I've been prickly, okay? But, Jesse, I think something's wrong with Petra. I mean, you have to have noticed the lack of energy, the labored breathing, what exactly are you saying, Lucas? There's something wrong with Petra, okay? There's something big. It's not fooling anybody. It's not me. Now you're just imagining things. Let's hope so. Yes, one more key. Yes, one more key. Well, at least that's not made of wool. Must be all sorts of hidden water systems in this place. Beleza. Vou tentar aqui, galera. I don't know. Legal, tá faltando um só, hein? Ei, Petra. Lucas sabe algo. How much of something? He sees you're not feeling well. I'm trying to hide it as best I can, but... You take care of you, I'll take care of Lucas. How do you think Soren managed to get out of here without leaving any clues behind? He is the greatest builder of all time. If anybody knew how to put in the secretest of secret doors, it's him. Mano, it's the same. Doente. Have you ever seen anything weird in this place? In fact, yeah. I once saw a villager do a huge trench and fill it with like, a million carrots. I guess I'm going to keep looking around. Look away. Beleza, aqui não é. Opa, passei pra cá, hein, galera? Peraí, aqui deve ter mais coisa. Não é pra cá mesmo. Peraí, aqui deve ter mais coisa. Peraí, aqui deve ter mais coisa. Peraí, aqui deve ter mais coisa. O que você quer? Eu tipo de preciso para chegar na luta que você está acalado. É bem. Não foi muito difícil, foi isso? Por que você está passando o sério? Sem não, acho que isso está acalado. Hum, que cara louco. Beleza. Onde está a outra alavanca, hein? Cara, onde é que está a outra alavanca? Bem, eu falei com o Lucas. Ele está bem? Isso foi tão diferente dele lá atrás. Eu sei que ele não o conhecemos há muito tempo, mas ainda... Eu tenho certeza que foi apenas uma reação ao estresse. Sim, bem, entre você e eu, eu acho que o seu pequeno descanso foi perdido. O cara precisa aprender a não botar suas emoções tanto. Beleza. Deu certo. Deu certo. Parece que a música está indo através da pente. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Ele está indo atrás. Deu certo. Deu certo. Deu certo para os labirantes. Vamos embora galera, conseguimos achar o resto da casa, vamos ver se podemos encontrar o Soren antes de nos encontrar. Eu acho que o sistema de água não é só para o exterior, não é que o exterior era realmente o exterior. Você poderia encaixar tantas pessoas aqui, mas não parece que seja sendo usado por nada. Vamos ver o que está acontecendo atrás dessa porta. Mano, vai achar o cara, será? É uma armadilha para mim. E eu chamo esse simpônia em E. Uma nova composição para celebrar minha nova descobrição. É ele! Soren! O que é? É só gravar. Eu acho que não estou imaginando coisas. Depois de tudo isso, ele não é mesmo aqui? Eu... 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 Endermen? Para construir coisas? Eu acho que ele acha que ele está treinando Endermen para construir coisas. Vamos olhar para lá. Vamos ver o que podemos descobrir. Olivia, veja isso. Uma Endermen? Sua? Apenas que Soren tem uma sensação muito única, ou... Espera um minuto! Essa deve ser a espécie de que Soren estava falando sobre na gravidade. Para andar entre os Endermen, você tem que se tornar um Endermen. Ah, ele olhou como um, aparentemente. Oof! Mano... Sigh... Beleza, galerinha. Vamos continuar investigando aí. Cuidado aqui. Beleza, não tem nada aqui em cima, pelo visto, hein. Apenas... O que você tem? É definitivamente uma receita de criação, mas por que alguém que sozinha como Soren precisaria de uma receita para uma forma tão simples? Porque eles não são para Soren, eles são para os Endermen. Isso deve ser o que ele está tentando ensinar a eles construir. Ok, então, se Soren está usando essas blueprinhas para ensinar os Endermen construir, e há uma garota que se esquece do estandinho... Deve estar fazendo o seu experimento agora. Claro! O vestido perdido é o que ele tinha que colocar antes de ir fora. O que significa que se queremos ir para Soren, nós temos que ir para lá para fazer isso. Que loucura! Eu coloquei um vestido de Endermen que me encaixaria, acho que é hora de jogar o vestido. Mano, caraca! Cara, que dito! Caraca! Como eu olho? Eu não acho que você quer a minha opinião honesta, mas, ele pode apenas fazer o trecho. Beleza, mais um bloco de argila. Será que tem mais? Deve ter aqui mais em cima. Aqui não tem. Opa, tem mais um aqui. Que bacana que não tem. Beleza, vambora galera. Vamos lá. Você sabe que isso é muito engraçado, certo? O vestido do Ender. Eu sempre quero não olhar para você. É tão distúrbio. É tão distúrbio. Desculpe. Você vai lá e construa com os endermos fora. Eu só vou esperar aqui. Vamos lá, vamos lá. Não sou arrogant? Não sou. Defina bem. Praia. Absenta. Isso aí. Você e eu também, amigo. Oh, não sei. Espere um minuto. Sorin, em desguiça, parece como qualquer antigo Enderman, e assim vai você. Como você vai encontrar ele? Você vai subir para todos os Endermens lá e dizer, Hey, você é Sorin? O objetivo do desguiça é evitar esse tipo de atenção. Sorin está tentando ensinar os Endermens a construir a forma em essas instruções, certo? Eu bet se eu completar isso, isso iria realmente receber sua atenção. Estou tentando não morrer, ok? Eu realmente gosto de ter que assistir isso, por trás desse escuro protegido. Obrigado por sua confiança. Ok, temos que receber a atenção de Sorin, e evitar atratar os erros. Deu certo, hein galera! Então, galerinha, eu vou ficando por aqui depois dessa aventura aí, cara, que loucura, meu Deus, muita loucura, mais loucura que eu não esperava, galera, mas com isso eu vou ficando por aqui, vou fazer minha pausa, tá? Amanhã a gente vai dar sequência aí, vamos continuar, vamos procurar o Soren, tá? A gente tá entre os Wethering, cara, que louco, meu Deus, tá? Mas amanhã a gente vai continuar, galerinha, então pluga a gente aí, segue a gente, tá? E vambora, amanhã a gente tá de volta firme e forte, pra detonar esse jogo aí da sequência, beleza? Muito obrigado mesmo por tudo, pelas visualizações, pelos comentários, pelos inscritos e você estar seguindo a gente, tá? Amanhã estamos de volta, relembrando, tá? Então, muito obrigado mesmo, fiquem toda uma boa noite e até a próxima. Tchau!